Meio da Cora Meio da Cora Enquanto o outro fuma Com cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte Longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amargotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido O grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Mas barba lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça A mão desobrigada E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz e velas Que amor sobresa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tem E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tem Dois corações Dois corações E uma história A força da paixão Que tem Dois corações E a nossa história Dois corações 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 Dois corações